E isso, caloba-loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais uma live aqui no canal Live no Feriado! E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem por aí? Eu espero encarecidamente que sim! E hoje vamos falar de um OVNI que parou o trânsito lá na China. Um objeto apareceu no céu e fez as pessoas pararem seus carros e saírem deles para filmar, registrar aquele evento, aquele objeto. Uma coisa bem estranha. E também vou falar de um outro vídeo que me deixou intrigado por muito tempo e que vocês me mandaram de volta aqui para uma análise. Então fiz uma segunda análise desse vídeo e cheguei a algumas conclusões. Então vamos lá analisar esse vídeo que foi mandado pelo... Cadê o nome dele? Fabrício Queiroz? O amigo do Bolsonaro? Essa é uma coincidência, né? Enfim, foi Fabrício Queiroz que me mandou esse vídeo por e-mail. E eu achei bem interessante. Vamos assistir juntos cantando uma linda canção. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei com áudio aqui. Eu peguei algumas informações porque quando ele me mandou esse e-mail não tinha informação nenhuma, galera. Sabe? De tipo, onde que era? Era só OVNI na China. Aí tive que fazer um trabalhão aqui para poder identificar o local, a data... Até por isso que demorou um pouco aí para a live começar. Mas então vamos lá. Vou passar aqui e vou falando algumas informações. Então tá aí. O OVNI tá passando aqui atrás. Pegaram. Eu acho que não peguei do começo. Tá voando lá no fundo, né? Várias pessoas saíram dos seus carros, pegaram seus celulares e começaram a filmar. Olha lá. Aí teve gente que comentou, ah, tudo isso por causa de um drone. Então, eu acho estranho... Ah, não esqueça de deixar seu like aí que é importante pra caramba pro canal. O que eu acho estranho é que, mano, você não sairia do seu carro, você não pararia pra ver um drone, né? Você sabe muito bem o que é um drone. Por outro lado, tem aquela efeito manada, né? Você vê tipo um punhado de gente parada lá filmando o céu. Você, pô, o que que tá acontecendo aqui? Levanta e vai ver. Tem muitas vezes acontece acidente de trânsito. Que às vezes a pessoa nem se machucou, mas junta aquela muvuca. Quem tá vindo, para o carro, sai do carro pra ir ver o que tá acontecendo, né? É um sadismo até, de certa forma. Porque você pode acabar se deparando ali com uma pessoa toda estubichada no chão, né? Eu não tenho muito sombra pra esse tipo de coisa. Enfim, então, vou pegar aqui algumas informações sobre esse vídeo que eu pesquisei aqui pra vocês hoje. Deixa eu tirar o som. Tá. Vou deixar pausado aqui nesses caras gravando. Deixa eu pegar um momento aqui interessante. Tá. Então, vamos lá para as informações que eu peguei aí desse vídeo em especial. Então, isso aqui foi gravado com uma câmera que tava no painel de um carro. Em abril de 2016, na China. Se acredita que seja na cidade de Guangzhou. Guangzhou, na China, em abril de 2016. E aí, isso viralizou na época. É um vídeo antigo. Já tinha visto ele na época. Na época, eu fiquei bem impressionado, né? Não fiz nenhuma análise na época. Eu fiquei, nossa, que vídeo, né? Estranho, no mínimo, né? E ele viralizou na internet por conta de um blogueiro chamado Scott Wernin. Esse Scott Wernin, ele tem um canal no YouTube, se eu não me engano. E o blog dele, obviamente. Onde ele relata, né? Ele traz informações envolvendo avistamentos de ovnis. E nesse em especial, na época, ele disse o seguinte. Aqui, ó. No geral, este é um exemplo fantástico de um grande ovni sobre a China. Pois bem. Então, eu assisti esse vídeo, gente. Sei lá quantas vezes. Pra tentar achar alguma coisa estranha. A primeira coisa que eu achei estranha nesse vídeo. Lembrando, o que eu faço aqui, gente. É que vocês me pedem uma análise. Então, eu uso o critério que é bem, digamos assim, crítico pra fazer essas análises. Não tem um momento aqui que eu achei estranho nesse vídeo. Olhem bem. O carro para. Vocês viram isso? Mais uma vez. Ó. A câmera pula e o objeto lá no fundo pula junto. Ó. É bem aqui, ó. Viu? Mais uma vez. Pode ser algum problema da gravação? Pode ser. Mas isso geralmente acontece quando a imagem é composta. Em outras palavras, o objeto lá no fundo foi colocado posteriormente. Né? Na edição. Ou isso. Uma outra coisa que poderia ser óbvia, né? É que tipo, ah, deve ser uma sujeira no vidro do carro. Não é o caso, né? Enfim. E lá é passando. É. E as pessoas filmando. Outra coisa que eu achei estranha nesse vídeo. Cada pessoa filma montar. É, então. Também achei estranho. Principalmente essa parte. E a outra coisa estranha é que cada pessoa vira o celular para um lado. Se o negócio está nessa distância, todo mundo ficaria mais ou menos parecido filmando a mesma direção. E cada um está filmando para um lado diferente. Ó. Esse aqui está indo para cá. Esse aqui está bem inclinado para lá. Seria... Ó. Ele está assim, ó. O objeto está aqui. Talvez o único que estivesse filmando certo seria esse aqui, ó. Então é também o que me acha... O que me causa estranheza. E a outra... A última coisa que me deixa com o pé atrás com esse vídeo. É que tipo, tem várias filmando. Ó. Sei lá quantas pessoas tem aí. Mais de 10. Certo? Porque só tem um vídeo. Que fez o registro. É. Só tem um vídeo desse registro no YouTube ou qualquer outra rede. Eu procurei pra caramba. Coloquei a data. Coloquei UFO na cidade X. Ah. Na data que está marcada aqui. Que é dia 8 de 4 de 2016. E o único vídeo que veio foi esse. Aí. É uma montagem. Pode ser uma montagem. Pode ser um comercial. Alguma coisa que é um comercial. Que rolou na China. Alguém aproveitou. Repostou. Acontece muito isso. De as pessoas pegarem uma peça publicitária. Uma cena de algum documentário. Do Story Channel. Qualquer coisa do tipo. Fazer o recorte. Jogar na internet. Como se fosse uma coisa verídica. Né. Então. Eu achei estranho. O que me causou mais estranheza foi exatamente essa parte aqui. Volta vídeo. No começo. Quando o carro para. E o objeto salta junto com a câmera. Olha lá. Viu? Pra minha montagem. É o cocô. Nuvem do cocô escurecida pela poluição da China. Lá é bem poluído mesmo. Então. Na época eu até tinha ficado impressionado. Mas não tinha feito a análise. Com mais tempo. Até porque vocês estão me pedindo. O Fabrício Queiroz me pediu. Então fiz análise. Então. Na minha opinião. Lógico. Gente. Eu sempre deixo bem claro aqui. Eu faço análise. Porque vocês me pedem. Eu não bato martelo. E falo assim. É. E ponto final. Falo o que eu acho. Com base na análise que eu fiz. Né. Então. Tem algumas coisas. Que são pelo menos. Estranhas. Nesse vídeo. Várias pessoas. Filmando. Só tem um vídeo. Na internet. Devia ter vários. De vários ângulos. Não tem. Só tem um. A câmera balança. O objeto balança junto. Imagem composta. Olha lá. E por fim. Eu tinha falado outra coisa aqui. Ah. E cada um está. Virado o celular para um lado. Né. Então. Eu acho. Que esse vídeo. É feito. Aí. O mesmo Fabrício Queiroz. Mandou outro vídeo. Esse já tinha feito aqui. É. Aqui no canal. E na época. Eu tinha falado. Que era inconclusivo. Né. Vocês lembram disso? Deixa eu só ver como é que tá. Tá ok. Eu tinha falado. Que era inconclusivo. Esse vídeo. Pois bem. É esse aqui. Que foi gravado. Pelo. William Guy. Vou passar eles aqui. Pra vocês. Em tela cheia. Cadê o áudio? Esse vídeo é interessante. A gente vê aí uma flota de luzes gravadas em Outer Banks, na Carolina do Norte. Gravado por William Guy, que postou o vídeo de 31 segundos, né? Foi a duração do vídeo. Em 28 de setembro de 2019 no YouTube. Aí. Se diz aqui que tem 14 esferas. Ah. Que bom que o vídeo começa de novo. 14 esferas brilhantes. O que vocês acham que é? Tem um vídeo entrevistando um ET, Antônio Marcio. Caramba. Tem que fazer um vídeo crossover do YouTube com a Carol Capel. Será que ela topa? Acho que ela não topa não. Aí ele tava dizendo, né? Durante o vídeo. Meu Deus. O que que é isso? Oh. Isso aqui. Porque aí na época eu realmente fiquei sem respostas pra esse vídeo. Porque ele é realmente interessante. Isso aí tem explicação. Manda aí, ô Zebrones. Deixa eu ver se bate com a minha. Suárez versus o Carol Capel. Vão lá no canal dela e pedem. Cuidado pra não ser uma operação especial dos ETs. Então tá aí, ó. O que vocês acham que é? Aê. Tem um cara aqui que já acertou, hein? Armas. Tem um cara que mandou a real aqui, ó. O Adonexus. Adonexus. Então. Eu fiquei olhando, olhando, olhando. E eu lembrei que recentemente eu abordei um OVNI parecido com esse. Aí eu fui revisitar esse vídeo que eu fiz recentemente. E vi, pô, bem parecido com outro OVNI que eu analisei aqui. Que eram, na verdade, deixa aqui pausado. Isso aqui, galera. Deixa eu ver se tá com som. Deixa só um pouquinho aí pra gente ficar emocionado. Eu não acho. Tenho certeza que são alienígenas. Vagalumes desse tamanho, eu sairia correndo. Aí, mais um acertou. Olha aí, ó. Isso aqui é um caça, galera. Não vou usar muito porque esse vídeo pode ter dias autorais, né? E eu posso me lascar. Então. Isso aqui são flares. Sinalizadores que são usados por caças durante exercícios militares. Esses flares ficam depois no céu por um tempo e depois somem. E o William Guy, ele fala que essas luzes ficaram no céu durante uns 30 segundos, depois sumiram. Aí, tem gente na minha pesquisa que tinha falado, ah, mas não parece sinalizador porque eles não se mexem. Os sinalizadores ficam se mexendo. Depende do ângulo. Se o avião tá na horizontal, assim, de lado. Por assim, de jeito bem tosco de falar. Tá voando de lado, assim. E ele salta. Esse negócio, eles vão ficar se mexendo. Mas se o avião tá vindo na sua direção e ele solta para trás, dependendo do ponto de vista, eles vão ficar parados no céu. Entendeu? Então, pode ser tudo uma questão de ponto de vista. Então, esse aqui, eu acho que são os sinalizadores. Mais uma vez. Eu acho. Pode ser outra coisa? Pode. Na época, na primeira vez que eu analisei esse vídeo, eu fiquei sem resposta. Eu falei, eu falei na época. Se eu não me engano, eu falei, gente, eu acho que isso aqui é inconclusivo. Porque eu não consigo ver o que poderia ser. Tanto é que essa imagem rodou o mundo. Vários canais que falam de ufologia usavam essa imagem na Tubneio e tal. Só que agora, depois que eu fiz essa análise das outras luzes no céu. Essa, no caso, acho que foi na China, né? Perto do mar Taiwan, na verdade. Aí, cheguei à conclusão que eram os sinalizadores. E, nesse caso, não eram mesmo. Porque até teve uma confirmação. E aí, com essa ideia dos sinalizadores para esse caso aqui. Aí, eu fiz uma pesquisa. Sobre se tem... Se teria como ser mesmo, né? Olha aqui, tem um super chat. Gente, vamos curtir a live. Não paga nada. É de graça. Deixa o seu curtido aí que ajuda pra caramba. Aí, fui dar uma pesquisada aqui, ó. Pra saber se fazia sentido. Né? E, ó. Esse local onde foi filmado é próximo de várias instalações militares. Incluindo Camp Lengenuni. E Fort Bragg, no leste da Carolina do Norte. Então, tem bases militares próximas ao local onde esse vídeo foi feito. Então, a teoria aqui de que isso tudo aqui podem ser sinalizadores. Eu acho que é bem plausível, né? Então, é essa minhas análises, gente. Infelizmente. Eu digo infelizmente porque, puxa, eu adoraria trazer pra vocês aqui um vídeo que eu não conseguiria explicar. Tipo, ah, alienígena. Esse aqui, até falei. Pô, esse aqui eu acho que eu vou panguar hoje. Mas aí, arrumando um cenário, eu pensei. Pô, mas isso aqui me lembra um óbvio que eu analisei recentemente. E, enfim. Tá com cara de ser sinalizador. O William Guy, ele não concorda muito. Ele falou que ele tava presente lá e não parecia com o sinalizador. E é sempre bom lembrar disso. Que a gente tá especulando coisas com base num vídeo. Se a gente estivesse lá e visse pessoalmente, talvez a gente tivesse mais informações, o objeto seria muito mais impressionante. Muitas pessoas falam, assim, com convicção. Que tipo, ah, mas o que eu vi não era um drone. O que eu vi não era um sinalizador. Eu tenho certeza do que eu vi, eu nem ia confundir. Então, a gente tem que dar, né, crédito pra essas pessoas também. No ponto que a gente pode chegar e chamar elas de malucas. E Victor Campello virou aqui bronze. Membro bronze. Muito bem-vindo aí, cara. Tamo junto. Muito obrigado aí por se tornar mais um membro. Estatélite Starlink. Não, o cara tava muito baixo. Muito baixo pra ser Estatélite Starlink. Geralmente eles estão mais no alto. Lembrando, cara, hoje à noite, às oito, tem a live para membros aí. Pra gente trocar uma ideia sobre os próximos vídeos do canal. Parece sinalizador, mas tá faltando ver a nave. É, e uma coisa que o William aqui fala, durante o vídeo. Acho que não, ele falou isso depois. Na postagem que ele fez depois. Que no local onde ele tava, não tinha nada. Era deserto, não tinha avião, não tinha embarcação. Tinha nada, né. Ele trabalhava, acho que na manutenção. Na verdade, na recuperação de uma área que foi afetada por um furacão na época. Agora eu não lembro o nome do furacão. E ele tava voltando dessa operação. E aí ele viu isso no céu. E ele disse que não viu avião, não viu embarcação, não viu nada. Essas luzes apareceram espontaneamente, segundo ele. E sumiram espontaneamente também. Pelo padrão, pelo tipo de brilho, me parece sinalizador. Posso estar errado? Lógico que eu posso estar errado. Mas, como eu sempre falo aqui, a gente tem que tentar primeiro eliminar todas as hipóteses terrenas. Para depois chegar nas mais fantásticas, das que a gente... Poxa, será que isso aí é um fenômeno que a gente não conhece? Alguma coisa vinda de fora e tal. Para chegar nessas especulações, a gente tem que eliminar todas as possíveis causas naturais ou não. Coisas até artificiais que a gente produz. Que poderia reexplicar esse tipo de fenômeno. Então, no caso aqui, realmente tem alguma coisa no céu, mas pode ser sinalizador. E nesse outro vídeo aqui, me parece ser uma montagem. Talvez os caras reaproveitaram um comercial que rolou na China, alguma coisa assim. Ou foi aqueles... Tinha os movimentos que as pessoas combinavam e faziam todo mundo ao mesmo tempo. Agora eu esqueci o nome dos movimentos. Tanto é que até fizeram lá... Todo mundo pular ao mesmo tempo para tentar mudar a órbita da Terra. Vocês lembram disso? Isso era movie alguma coisa? Pode ter sido uma dessas coisas aí. Aí eles estão lá filmando, né? E eu achei estranho que tipo... Vários celulares filmando a mesma coisa e só tem um vídeo na internet desse evento. É estranho, né? Vocês têm que concordar comigo. Mas enfim... Essa é a minha análise. Se você curtiu, deixe seu like aí embaixo, né? E se inscreva no canal. E me mandem aí por e-mail ou me marquem no Twitter. Quando você tiver mais um outro vídeo aí que quer que eu faça análise aqui. Beleza? É o que eu falo. Tem gente que fala assim... Pô, o Schwarza... Ele é muito cédico. Ele não acredita em vida fora da Terra. Gente... Primeiro que eu acredito que exista vida fora da Terra. Que eu odeio ufologia. Gente, nada a ver, gente. Nada a ver. O que eu faço aqui é que... Eu tento proteger vocês de serem enganados. Um exemplo que eu sempre dou é aquela galera lá que se matou. Quando o cometa Halibop apareceu, um maluco falou que tinha uma espaçonave na cauda do cometa. E que a única salvação das pessoas iria cometerem... Tirar a própria vida. E aí 40 pessoas obedeceram o cara e se mataram. Porque o cara era um maluco e as pessoas acreditaram. Então, o que eu faço é tentar mostrar pra vocês. Gente, esses vídeos são editados. Esses vídeos são montagens. Isso aqui é um fenômeno de natureza. Esse aqui, no caso, que é um flare. Só tá emitido por um avião. Coisa que acontece. E que não é de hoje. Confundem as pessoas. Direto. As pessoas tiram fotos e... Acabam se deparando com esses flares. E acham que é alguma coisa sobrenatural. E não. É um tipo de procedimento que os aviões fazem em exercícios militares. Então, enfim. Eu adoraria trazer pra vocês um vídeo aqui. Que fosse real. Primeiro que seria ótimo pro canal. Pra dizer que tá pouco. Então, em primeira mão, já pensou? A prova de que alienígenas nos visitam. E segundo que, pô. Eu acharia fantástico isso acontecer. Eu acharia fantástico. Nossa. É uma das maiores perguntas da humanidade. Se a gente tá sozinho num espaço, né? Então, eu adoraria trazer isso pra vocês. Mas, por enquanto. Mas, lembrando. Se quiser apoiar no canal. Você pode comprar roupas da Insider. Que está aqui me vestindo com essa tech shirt. Que tem tecnologia anti-odor e anti-suor. Se você fica no trabalho, sai na rua e se transpira muito e fica com aquelas pizzas debaixo do braço. Com roupas da Insider. Não tem isso. Porque eles tem tecnologia anti-odor e anti-suor. Que foi desenvolvida pela NASA. E para comprar roupas da Insider. Com 12% de desconto. É só usar o cupom SWARESA12. O link tá aqui embaixo na descrição. Fazendo isso, você me ajuda aqui no meu trabalho de divulgação científica. E de quebra, ganha uma roupa com tecnologia de ponta. Então, SWARESA12. O link tá aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem seguir minha esposa lá na Twitch também. É o Bia Tônica. Hoje ela tá jogando Estado do Vale. Ela terminou Resident Evil 4. E agora tá aí construindo a sua fazenda lá no Estádio Vale na Twitch TV. Então, daqui a pouco eu vou aparecer lá no chat também. A gente vai trocando ideia lá. Então, siga lá. Bia Tônica na Twitch. Vou estar agora lá no chat da Bia Tônica. A gente vai trocando uma ideia lá. Um abraço, pessoal. E tem vídeo logo mais à noite. Aqui não para nem no feriado. Um grande abraço para vocês. E hasta.